Olá meus amigos, meu nome é Diego, eu sou um dos colaboradores do Grupo Espírita Paz e hoje eu estou aqui com a obra Agenda Cristã, escrita por Chico Xavier, editada pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 38 e eu vou ler para vocês. O capítulo se intitula Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda que afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, André Luiz vem aqui nos dizer que não adianta. Não adianta ficar irritado, não adianta reclamar. Não adianta colocar o foco da nossa atenção no problema. Porque isso não vai solucionar. Às vezes a gente fica irritado com uma situação. E acaba por criar uma sintonia com o problema e com coisas ruins que vão acabar piorando a nossa situação. Diante do problema, o que a gente costuma fazer? Reclamar. Ficar ali focado e alimentando aquele problema. Esquece de pensar na solução. É aquele ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta mesmo, ele já derramou. Então agora a pergunta é, o que nós vamos fazer? Às vezes não tem nada para fazer naquela situação. Às vezes só o tempo vai fazer com que aquilo tudo se reorganize. Mas o que a gente quer? A gente quer que aquilo se resolva na hora. E às vezes não dá. Às vezes o problema não depende da gente. Por exemplo, quando nós nos irritamos com algo que outra pessoa nos fez. E a gente espera que eu só vou encontrar a paz quando aquela pessoa desfizer aquilo que ela fez. Ou quando ela pedir desculpa. Ou quando ela parar de fazer aquilo. Mas, poxa, é colocar a nossa paz, a nossa felicidade, que é um bem tão precioso, na mão de outra pessoa, quando ela deveria estar aqui com a gente. Se nós formos esperar que o outro melhore, para que a gente possa melhorar, é condicionar a nossa evolução. Então, às vezes as coisas demandam um certo tempo. E às vezes o problema não depende da gente. Então, é entender isso e ter paciência. E ter paciência que o tempo mesmo vai tomando conta dessas coisas. E focar naquilo que nós conseguimos realmente resolver. Mas é focar na solução e não focar no problema. Reclamar, né? Clamar duas vezes. Clamar, clamar. Toda hora aquilo que está acontecendo. Não adianta. Não adianta. Adianta pensar na solução. Se tiver uma solução. E se não tiver uma solução? Vamos ficar preocupados? Vamos ficar mal-humorados? Reclamar? Mais um pouco? Porque nada disso vai solucionar. No fundo, nós queremos... No fundo, não. Nós queremos. Nós queremos que o problema se resolva. E que nós fiquemos em paz. Mas nós acabamos por sofrer demais. Porque nós não compreendemos que as coisas têm um tempo para acontecer. A gente quer lhe forçar para que aquilo aconteça. E esse esforço que nós fazemos nos causa dor. E a não compreensão do processo que nós precisamos passar até que esse problema se resolva, faz com que a gente sofra. Então, aonde está o foco da nossa atenção? Será que está no problema ou será que está na solução? Será que estamos tendo paciência para poder esperar com que aquela situação se resolva? Será que estamos utilizando as ferramentas certas para lidar com o problema? Porque ficar no problema, a gente já viu que não adianta. Será que esse problema é um problema de solução imediata? Será que nós damos conta de resolver esse problema sozinhos? Então, são algumas questões que André Luiz já vem nos falando que não adianta. Não adianta ficar irritado, não adianta reclamar. Não adianta mostrar o seu mau humor para as pessoas. Adianta, às vezes, esperar. Às vezes, a solução para o problema está no futuro. E a gente está aqui sofrendo com aquilo que já não se aguenta mais. Aí vem ansiedade, vem depressão, vem um monte de problema, tem problema de saúde. Então, pessoal, parece um puxão de orelha. Parece que André Luiz está chamando a nossa atenção. E está mesmo, né? Mas vem um conforto, assim. Eu acho que toda palavra tem um conforto. Porque, se a gente está passando por algum problema agora, é bom a gente respirar com calma, fazer a nossa prece, aliviar um pouquinho a preocupação e analisar. Se esse é um problema de solução imediata, se é um problema que só o tempo pode resolver. Independente, preocupar não vai resolver. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E espero que todos aí possam ficar mais tranquilos depois de ler esse capítulo. Ok? Um forte abraço e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.